Olá investidor e investidora do modalmais eu sou Ricardo Frosa e nesse vídeo eu vou te ensinar como personalizar a sua plataforma trid tanto na parte de coloração quanto na parte de perspectivas de tela vamos lá bom gente esse aqui é o layout padrão da plataforma ou seja assim que você realiza a instalação ela abre exatamente com essa cara a primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês é que na hora de configurar a plataforma o ideal é que você esteja desconectado ou então dentro do ambiente de simulação dessa maneira você evita o envio de ordens acidentalmente afinal nesse momento de personalização da plataforma é comum clicarmos em diversas ferramentas e funções para desconectar a sua plataforma você pode apertar ctrl L ou então clicar no ícone em formato de pessoa aqui em cima em seguida desconectar logo você irá reparar que os ícones em forma de plugues aqui embaixo irão desaparecer indicando que não há mais uma conexão entre a plataforma e a corretora para melhorar ainda mais experiência você pode realizar essa personalização no ambiente de simulação para isso você pode apertar ctrl L ou acessar novamente aqui em cima e clicar em conectar aqui você pode alterar do ambiente corretora para o ambiente simulação se for a primeira vez que você realiza esse procedimento a plataforma irá apresentar algumas mensagens de confirmação e basta você confirmá-las para que o seu login e senha de simulador sejam criados após esse primeiro acesso essas informações ficarão salvas para as próximas vezes que você for utilizar um jeito rápido de identificar se estamos ou não no ambiente de simulação é conferirmos no canto inferior esquerdo da plataforma o ícone laranja em formato de círculo com a letra S no centro esse ícone indica que você está devidamente conectado no seu simulador pronto agora você pode realizar toda a sua personalização sem se preocupar o primeiro ponto de personalização que eu vou mostrar aqui é a respeito da coloração da plataforma se nós viermos aqui aparência e tema nós temos uma série de temas que vão definir todo o catálogo de coloração padrão da plataforma nós temos aqui um tema claro e podemos alterar entre os temas que a plataforma já deixa previamente configurado então aqui tem um escuro que é o padrão ok se preferir você também pode definir a coloração somente de algumas informações no gráfico por exemplo é possível alterar tanto a coloração do fundo como as de fontes simplesmente clicando com o botão direito do mouse selecionando aqui a opção mais em seguida a opção configurações de cor e fonte aqui são exibidas opções para realizar alteração de uma série de cores dentro do seu gráfico outra configuração de cores que é importante citar é a coloração dos candles para alterarmos a coloração dos candles é necessário clicar com o botão direito sobre o candle e em seguida selecionarmos a opção editar barras nessa opção é possível alterar a coloração especificamente dos candles ainda dentro do gráfico é importante frisar que você pode contar com a opção de grids tanto horizontais como verticais o grid facilita a visualização de movimentações de preço do ativo para configurar o grid podemos clicar com o botão direito no fundo do gráfico e clicarmos em exibir em seguida grid vertical ou horizontal agora uma outra dica importante a respeito dos períodos de cada gráfico você pode rapidamente alterar o período gráfico simplesmente clicando sobre o gráfico e digitando diretamente o período desejado podemos usar um enter para um minuto dois enter para dois minutos três enter e assim por diante é possível também selecionar intervalos diários digitando a letra d semanal digitando a letra s e podemos usar a letra m para o período mensal aqui na lateral esquerda do gráfico você também encontrará uma série de ferramentas para te auxiliar nas análises gráficas entre elas a exibição da cruz arcos e projeções fibonacci linhas de preço linhas de preço com alertas entre outras figuras e objetos beleza bom agora vai uma dica para você finalizar a personalização da sua plataforma o trid é uma ferramenta versátil em termos de organização das janelas e perspectivas no layout padrão todas as janelas de ferramentas ficam presas dentro da janela principal esse formato é mais recomendado para quem possui poucas telas para organizar as visualizações e sinceramente eu acho bem eficaz eu vou mostrar como fazer o ajuste dessa maneira e depois eu mostro como você pode organizar as janelas caso você tenha uma configuração com mais monitores o que você pode fazer aqui para organizar as suas visualizações e clicar sobre a aba da ferramenta segurar e arrastar para onde deseja pode arrastar até o final o quadro vermelho que se forma indica a posição onde a visualização ficará nem sempre esse quadro vai ter o tamanho desejado mas a ideia aqui é somente em relação ao posicionamento e em relação ao tamanho nós podemos ajustarmos clicando na borda e arrastando dentro dessa visualização e se você quiser você também pode unificar no mesmo espaço duas ferramentas ou visualizações diferentes vamos supor que eu desejo ter mais um gráfico à minha disposição para isso eu posso criar um novo gráfico clicar na aba e arrastá-lo para o lado do meu gráfico atualmente fixado dessa maneira eu consigo utilizar o mesmo espaço para dois gráficos diferentes o mesmo vale para o espaço do painel de cotações perceba que ele vem configurado com o livro dom na lateral tanto painel de cotações como o livro dom você pode colocar em uma mesma aba para economizar espaço eu posso clicar aqui nessa aba e arrastá-lo para lateral do meu painel de cotações assim eu tenho livro dom e ao lado uma aba mostrando um painel geral sobre o painel uma outra dica de inclusão rápida de ativos é que você pode simplesmente clicar no fundo dele e digitar o ativo desejado por exemplo e melhor dl11 o mesmo vale para o gráfico podemos selecionar no fundo do gráfico e colocar o ativo desejado e melhor dl11 e agora uma última dica para aqueles que possuem vários monitores e desejam colocar uma ferramenta ou uma visualização em cada um deles para você fazer isso rapidamente você pode selecionar a aba da ferramenta desejada e selecionar a opção destacada dessa forma gráfico ou a ferramenta destacada poderá ser movimentado livremente eu posso colocar ele num monitor aqui na lateral ou ali em cima um para a outra lateral e assim por diante beleza viu como é fácil configurar sua plataforma agora que ela está bem com a sua cara eu te convido a assistir um vídeo pré-operacional ou seja um vídeo com tudo que você precisa saber antes de colocar as suas primeiras ordens na sua nova plataforma um abraço e até mais